Chegou o final de semana e é dia de ofertas e promoções em sites como o AliExpress e Mercado Livre E eu separei aqui uma lista com vários produtos pra você que tá afim aí de comprar um portátil, um console ou controle com preço legal Então fica até o final que eu tenho certeza que você vai curtir todas as ofertas que eu preparei aqui pra vocês Antes da gente dar uma conferida, deixa aquele joinha pra fortalecer e se inscreva aqui no canal Começando com o R36S a R$145, você vai pagar R$64 de impostos e o frete é grátis Lembrando que o R36S vai rodar de NES até jogos de PS1, PSP e Dreamcast também Ele acompanha um cartão de 64GB e tem diversas cores pra você escolher O link desse de todos os produtos que eu vou mostrar nesse vídeo vão estar aqui na descrição E aqui eu trago pra vocês o RG35XX SP, portátil nostálgico que emita um Game Boy Advance SP Ele vai rodar de NES até jogos de PS1, PSP e Dreamcast também Ele tem Bluetooth, tem Wi-Fi, conecta com ATV e tem aqui já as cores novas Se você tá procurando um portátil que cabe no bolso, que tem compatibilidade aí com diversos jogos, diversos emuladores O RG35XX SP é uma excelente opção Aqui a gente consegue ver as cores novas, ó, o verde, tem o vermelho e o prata também Eu tenho aqui o azul, gosto dele bastante Tem duas versões, com cartão de 128GB que sai a R$ 350,00 E a versão com cartão de 64GB que sai a R$ 288,00 Você vai pagar 128 de impostos e o frete é grátis A terceira opção é o mais novo lançamento da Polkid Esse é o Polkid RGB10X Saindo a R$ 267, você vai pagar 119 de impostos e o frete é grátis Aqui a gente consegue ver que ele acompanha cartão de 64GB Tem algumas cores aqui pra gente escolher Sendo preto transparente, além do amarelo, né? Tem também aqui o cinza Então a versão com cartão de 64GB sai a R$ 267,00 R$ 119,00 de impostos e o frete é grátis E tem R$ 1.030 custando R$ 198,00 Esse é um aparelhinho bem compacto pra você levar no bolso Tá com ótimo preço, R$ 198,00, R$ 88,00 de impostos e frete grátis Aqui tem duas cores disponíveis, sendo o vermelho e também o preto Aqui são todos os emuladores que esse carinha vai rodar Tem bastante coisa pra você aproveitar Essa versão aqui de R$ 198,00 É a versão sem cartão Se você quiser a versão com cartão de 64GB Aí sobe pra R$ 216,00 Eu aconselho já pegar com o cartão e ficar tudo tranquilo Lembrando que o link vai tá aqui na descrição Se tiver cupom de desconto eu vou deixar aqui também Pra você que tá procurando um bom controle pra celular Esse aqui é o GameSir X2S Esse carinha aqui, ele vai conectar no seu celular através do USB-C Então se você tiver um Android ou um iPhone 15 Você vai conseguir usar Tem duas cores desse camarada aqui bem bacana Sendo preto e azul E também esse aqui que é o cinza com roxo Mas no momento eu acho que só tá disponível aqui o preto E se você quiser o melhor controle pra celular Esse aqui é o GameSir G8 Galileu Já fiz vídeo dele aqui no canal Não tem igual Esse carinha tem uma pegada fantástica Se você gosta de jogar no celular Você tem que experimentar esse carinha aqui Ele vai conectar através do USB-C também Então vai funcionar com celulares Android E com o iPhone 15 Ele tem também Hall Effect Um controle que você vai ter uma experiência fantástica Se você gosta de jogar no celular R$ 286, você vai pagar R$ 127 de impostos E o frete é grátis E é importante falar pra vocês que mesmo com o imposto Esse controle tá bem mais barato Do que o valor que o pessoal pede aqui no Brasil Tá procurando um controle barato? Esse aqui é o 8-bit do Ultimate 2C Esse carinha vai conectar com celulares Android e iOS Funciona no Steam Deck, Windows 10 e 11 Raspberry Pi É um controle completinho E tem cores muito bonitas Bem diferente do que a gente tá acostumado Além do controle também acompanha um dongo USB Que vai aí reduzir a latência na hora da jogatina E começando aí a seleção de aparelhos do Mercado Livre Eu trago o Xbox Series S Saindo a R$ 2.608 Você consegue parcelar ele em até 12 vezes de R$ 252 Playstation 5 versão digital Slim de 1TB Tá saindo a R$ 3.533 Você consegue parcelar em até 12 vezes de R$ 339 E você que se interessou no Playstation Portal R$ 1.481 Você consegue parcelar em até 12 vezes de R$ 143 no Mercado Livre E tem Nintendo Switch Lite A R$ 1.245 você pode parcelar em 12 vezes de R$ 120 E o Switch OLED vendido pela loja oficial da Nintendo no Mercado Livre A R$ 2.210 você consegue parcelar em até 12 vezes de R$ 214 Mas diz aí o que você achou das ofertas desse final de semana Deixa aqui pra mim nos comentários E se tiver algum produto que você quer que eu casse o menor preço E traga no próximo vídeo Deixa aqui pra mim também Um ótimo final de semana e a gente se vê no próximo vídeo Valeu? Tchau 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 Tchau